Oi meus amores, lindos e lindos da Lili, Lili hoje de volta gravando com a câmera, graças a Deus, né? Porque a pessoa comprou o carregador da câmera, então nós estamos gravando com a câmera, tá? E hoje a gente vem com o vídeo falando um pouquinho da minha transição, como é que está essa minha nova etapa aí da transição, nove meses sem N, tá? E o que eu tenho a dizer a vocês é que eu estou amando a minha transição, eu estou amando a minha transição, agora sim, agora sim eu estou amando o meu cabelo do jeito que ele está. Por que que eu estou falando isso? Simples e fácil. Agora sim eu estou percebendo, eu estou olhando o espelho aqui, agora sim eu estou percebendo que meu cabelo mudou totalmente a estrutura dos fios, certo? Não está mais aquele aspecto de cabelo enesado, está totalmente diferente, os fios do meu cabelo estão recuperados, Então, para quem disse que eu tinha que cortar o cabelo, porque o cabelo estava horrível e eu não ia conseguir recuperar o cabelo, meu cabelo está aqui, lindo e maravilhoso, recuperado, bem hidratado. Até a parte da espontra do cabelo que eu estava reclamando, que não estava hidratando, que não estava hidratando, ele está hidratado sim. O que que eu estou fazendo nessa minha nova etapa de transição? O cabelo, como você sabe, eu prefiro meu cabelo alisado e a minha transição é de passagem de uma química para outra, né? Eu estou saindo do ENER para ficar mantendo meu cabelo com botox e progressivas, certo meninas? E assim, o que que eu estou fazendo, o que que eu resolvi fazer no meu cabelo agora para melhorar mais a transição? É, como eu escovo meu cabelo sempre e sempre estou fazendo a minha pancha descarada, eu resolvi ficar uma semana sem escovar e sem planchar o cabelo, né? Então, durante uma semana ou duas semanas eu não uso escova nem prancha, eu deixo meu cabelo natural só com o clima de pentear. Por quê? Porque o clima de pentear que eu uso, que já tem resenha no canal deles aí para vocês, ele além de deixar o cabelo bem macio, os cachos bem soltos, ele ajuda a hidratar o cabelo. Ele contém óleo de argã e colágeno, então ele ajuda a hidratar o cabelo, certo? E foi a melhor coisa que eu fiz em fazer isso, de estar dando uma pausa de alguns dias sem pranchar e sem escovar o cabelo. E chegaram aqui desesperadas... E aí galera do internet? E aí? Chegou a fone, vou ter que dar pausa? Não. Ah, é mesmo? Kailani fez isso no outro vídeo, agora de cá vai dentro da minha cama. Eu mereço. Me perdi totalmente no que eu estava falando. Sim, mas eu estou no assunto. Hidratação no cabelo. E isso. Então, essa minha pausa de ficar com o cabelo sem escovar melhorou bastante os fios. A parte que estava com o Enê, eu sinto que ela está avermelhada. O meu cabelo completamente está avermelhado. Aí perguntaram, ah, mas você pintou o cabelo de louro claríssimo. Sim, mas não pegou. Gente, tintura, ela não clareia a tintura. Então, o meu cabelo... O cabelo de cabelo claríssimo tem que descolorir. Pois é. E não façam isso, eu não recomendo a ninguém, porque meu cabelo quebrou todo. Aprendiz de cabeleireira. Né? Aprendeu. Então, pra eu ter que pintar meu cabelo de louro claríssimo, acinzentado, como eu queria, eu tinha que descolorir o cabelo ou usar o removedor de tinta. O removedor não ia pegar no cabelo pelo fato que eu ainda tenho o Enê. Nas pontas. Nas pontas. Boa, lembrar. Então, quando eu joguei a tinta no cabelo, ele simplesmente ficou chocolate. E ele está avermelhado. Outras mostrando um pacote de Letinil, Jesus! Merchandise! Compre Letinil. Eu não estou ganhando nada com Letinil, não. E assim, o cabelo ficou avermelhado mais ainda, porque eu fiz uma misturinha essa semana com a minha primeira progressiva que eu usei. Eu passei no cabelo, deixei uns 30 minutos, tirei totalmente o excesso da progressiva do cabelo, condicionei, escovei e planchei. Mas mesmo assim, ela conseguiu avermelhar o meu cabelo. Então, meu cabelo, não sei se vai dar pra ver, não é que está preso com creme? Ele está aqui, assim, ó, todo avermelhado. Tá? Ele está todo avermelhado. Inclusive, as pontas. A sensação de você passar por uma transição, você ver o seu cabelo mudar a estrutura. Era horrível quando eu deixava o meu cabelo natural e a raiz ficava inchada e o comprimento liso. Ficava horroroso. Me sentia... Eu não sei o que é que eu me sentia, mas ficava horroroso. E isso está me chateando muito. Fora o fato de você estar... Toda hora vem um, começa a alicatar, tirar os pedacinhos de cabelo que fica caindo. E isso pra mim era horrível. Você está na casa do seu namorado, levantar de manhã, olhar o travesseiro, está cheia de cabelo. Isso é horrível. É a pior sensação do mundo. Mas agora, nossa nova fase aí da transição. Em julho eu faço um ano que eu parei com o Enê, tá? E estou muito feliz agora nessa minha nova etapa. Então é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo. Beijinho. Beijinho, gente. Da gorda. Fica com Deus. Tira o nome desse cara que eu estou falando. Vai.